Oi, gente do canal do Brazilian, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava conversando com uma brasileira que mora no Canadá, uma brasileira que mora em outro país, e ela tem uma visão do Brasil muito diferente de um brasileiro que mora no Brasil ou que nunca saiu do Brasil, certo? E, na verdade, essa brasileira é minha professora de inglês, eu estudo inglês com ela, ela mora no Canadá e ensina inglês para brasileiros. E a gente estava conversando na aula de inglês e o que acontece é que ela me falou uma coisa muito interessante, que quando você é brasileiro e você vai para um outro país, você tem um choque cultural. E quando você é de outro país e você visita o Brasil, claro, você tem o mesmo tipo de choque. Mas existem algumas diferenças culturais que são relacionadas à linguagem, são relacionadas à comunicação. Por exemplo, ela me disse que no Canadá as pessoas têm muita facilidade de falar a palavra não. É isso mesmo. E no Brasil, eu estava pensando e conversando com ela, a gente chegou na conclusão que os brasileiros não falam tanto a palavra não. Como assim? Os brasileiros não falam não? Mais ou menos. A gente não fala muito não de forma direta. A gente sempre fala não de maneira indireta. Isso tem tudo a ver com questões culturais de comportamento. Então, se você estuda o português do Brasil, se você quer viajar, conhecer o Brasil, se relacionar com brasileiros, você precisa saber dessa informação cultural muito importante. Então, não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar o canal do Brazilianing, que tem dicas de cultura e também de português, tá? Bom, então eu estava pensando, quando você convida o brasileiro para ir em um lugar e ele não quer, você convida ele, por exemplo, para ir numa festa ou para ir num restaurante. Em muitas culturas, a cultura americana, a cultura canadense e outras culturas, as pessoas falam não, eu não quero ir, eu não vou, né? Quando você não aceita o convite. Em português, existem algumas formas diferentes de você não aceitar um convite. E não é legal, não é bom você falar a palavra não, porque a palavra não, ela é muito pesada para os brasileiros. Isso é uma questão cultural, gente. Eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, que isso é positivo ou é negativo. É apenas uma questão cultural que a gente aprende e respeita, certo? Então, muitas vezes, quando os brasileiros escutam a palavra não, é uma palavra forte. É como se aquela pessoa não se importasse com o seu convite. É considerado mal educado. Você vai ser considerado uma pessoa rude se você fala não para um brasileiro de uma forma muito direta. Então, quais são as formas que a gente pode utilizar quando a gente quer recusar um convite? Bom, uma das coisas que a gente faz, uma coisa que talvez você não concorde, você não ache legal, mas a gente faz, é verdade? É quando a gente cria uma desculpa. Então, você não quer aceitar aquele convite, você pode dar uma desculpa. Por exemplo, eu não vou na festa com você porque eu tenho que estudar ou porque eu tenho muito trabalho para fazer ou a minha mãe está doente. Enfim, existem vários tipos de desculpa que os brasileiros utilizam quando não querem aceitar um convite e não querem usar a palavra não, porque a palavra não não é uma palavra bem-vinda. E tem outra forma também, quando você não quer aceitar um convite ou você não tem certeza se você vai aceitar aquele convite, você pode falar eu vou pensar ou você pode falar a gente combina depois. A gente combina depois. A gente vê isso depois. A gente também usa o verbo ver. Então, a gente vê isso depois. We see that later. É uma forma de você não usar a palavra não diretamente, mas, ao mesmo tempo, você não disse a palavra sim. Então, você não confirmou a sua presença, você não confirmou aquele convite. Tá bom? Bom, então, esse vídeo foi uma reflexão cultural para você pensar formas diferentes de se comunicar em português e observar a forma como os nativos se comunicam, porque isso tem relação com cultura e você pode se sentir mal se você não seguir essas regras culturais. Lembre-se, a gente só aprende essas regras, a gente só aprende as coisas culturais e linguísticas quando a gente está em contato com os nativos, quando a gente está se comunicando na vida real. Por isso, os programas do Brazilianing sempre têm aulas com nativos, sempre têm aulas para a gente conversar de verdade. Então, se você quer aprender português, se você quer estudar com a gente, aqui embaixo desse vídeo tem alguns links que podem te ajudar a encontrar o programa perfeito para você melhorar o seu português com o Brazilianing, tá bom? Então, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima.